Teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Você que eu amo E aí rapaziada Ih, tava só dando uma treinadinha aqui Porque hoje a gente não vai de Baby Stacks Vamos jogar Super Mario 3 Eu acho que tá alto demais Super Mario 3 de NES Categoria Any% No Wrong Warp Então a gente vai tentar zerar o jogo o mais rápido possível De acordo com o que os desenvolvedores deixaram a gente fazer Sem nenhum grito Sem nada extraordinário Tava treinandinho Tava treinandinho Porque sou conhecido com os canais como Speed Police do Super Mario 3 Não gosto de Baby Stacks Então vamos trabalhar só com Hard Stacks Não tem muito o que explicar de Mario 3 Mario 3 é andar pulado, pular, tentar não morrer Então deixa eu dar um reset aqui Deixa eu ver se preciso explicar alguma coisa antes da gente falar Cara, ele é um jogo bem desafiador É um jogo bem punitivo Então a gente vai tentar mostrar o máximo da jogatina 15 minutinhos se a gente tiver sorte Então já não tem muito mais o que falar Vou explicando Vamos preparar o timer Chiteiro Vamos começar em 5 4 3 2 Espera aí, espera aí 3, 2, 1 Foi, 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 foi Vamos lá, vamos lá Me confundi aqui pegando controle Fase 1 Não tem muito mistério É andar pra frente e pular Tentar não morrer pra Piranha Plant Nossa, no início do jogo Agora a gente vai tentar ir por cima Uh, tem uma travadinha Foi Tá nice Nossa, foi uma boa fase Aqui terminamos pegando a estrela Valeu pelos GLs Se eu morrer eu olho chat E se eu não morrer eu vou me concentrar Porque aqui é Hard Stats, baby Fase 1, 2 Vamos tentar pegar P Speed aqui E não, foi, paciência Vamos por baixo do bloco E, cara, aqui é ser rápido Dá uma viradinha pra não perder P Speed E se ajeitar Eu dou essa freadinha no final Pra não pegar um Double Star Assim vai fazer uma fase no Mundo 8 mais tranquila Perdemos alguns frames, mas é inseguro Fase 3, 1 Também não tem mistério Vamos pra frente Aqui tem a nossa primeira Flau Ah, perdi P Speed Ah, essa aqui não tá muito boa A gente perdeu P Speed A gente não queria Vamos pegar o casco Aqui a gente fica apertando pra baixo 7 segundos E a gente vai pra trás do backstage da fase Tendo casco em mãos a gente ganha alguns frames Esse jogo a otimização dele é frame per frame Então cada frame ganho é uma vitória Pegamos a primeira Flau Agora a gente vai pro primeiro ponto de reset da Run Olha o tamanho da primeira Fortaleza Aqui eu vou na Hard Stretch mesmo Passa aqui por baixo Vou pular Vou abaixar Pular Sem perder P Speed Pegar a pena e sair voando Nice Nossa, muito bom rapaziada É bem difícil manter essa P Speed no salto Pegando a pena Já Então a gente conseguiu voar Pegar a pena e sair voando Flau tinha 1 Pra dar o skip Flau tinha 2 Pra ir direto pro mundo 8 E agora pasmem Tranquilidade De muitos autoscrollers Primeiro autoscroller A armada do... Armada... Ah, a armada do chão aí Que são os tanques O objetivo dessa fase É não perder a pena É basicamente isso Vamos tentar se manter vivo aí Se possível a gente vai Tentar não deixar as... Opa Opa Vamos tentar não deixar as bombas explodirem Porque daí a gente... Essas bombas quando elas explodem Os bombombs Dá um lag na tela Então quanto menos explodir melhor A gente salva alguns frames Ah, ainda mais é seguir o autoscroller Não tem muito o que fazer Acho que esse é o ruim Dessa categoria Ele tem muito tempo de autoscroller E tem as hands Depois de 6 minutos de run Aqui tem uma peninha Vamos pegar essa peninha Não é backup É só swag Oh meu! Ai, ufa Ufa, ufa Tá, perdi uns frames de graça aí Mas tudo bem Nossa, fica tudo a hora Vamos dar uma sequência No autoscroller Tentar não morrer para as bombas Mas também tentar não deixar elas explodirem E... Ufa Caiu? 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 Não caiu? Então Meu feed caiu Mas eu não sei se eu caí Mas... Tá, eu vou continuar jogando Tá, matamos Agora a gente... Beleza Só pegar essa estrela Valeu pelo GL, Fel Essa estrela a gente vai usar para uma stretch maluquinha Vamos para o segundo autoscroller Esse autoscroller a gente vai meter uma hard stretch Que era o que eu estava treinando Eu só quero pegar a Fire Flower A gente vai ganhar muito tempo pegando ela Ai, nice Peguei Uh Aqui Sem baby stretch Sem baby stretch Vamos lá Let's go Parafraseando o LD Let's go Sem medo, boys Agora já estamos com a Fire Flower Tá, safe do safe Depois desse autoscroller A gente vai passar Pela maior... Pela maior parte de reset da run Que são as hands Hands é uma área no mapa Ali do Baal Do Valley Do Dark World Em que nós podemos entrar ou não Em três fases E é totalmente RNG Para fazer a run otimizada E pegou alguma hand É reset na hora Porque chega a perder até 30 segundos em cada fase E o World Record é 10 minutos ou alguma coisa Então 30 segundos é muito tempo Não dá para perder Então normalmente eu pego uma ou duas hands Então vamos rezar para o mínimo possível O chefe aqui Como tendo a Fire Flower É só assentar a bolinha de fogo Que é GG Easy peasy Então vamos lá Vamos rezar para as hands Eu vou dar uma paradinha Só porque... Vamos lá Vamos passar Passa reto Pegou? Pegou? Fui! Handless Handless Agora o... Penúltimo altscroller Penúltimo altscroller Nossa Agora a gente está numa pace boa, rapaziada Não quero mentir, não Esse autoscroller É o mais perigoso Porque caiu Caiu, perdeu Faz de novo Então não tem checkpoint A gente não pode morrer Eu acho fazer... Eu acho fazer ele mais fácil de Fire Flower do que de Tanook Porque a gente consegue matar os bichinhos Então fica sem os ossinhos no ar Então é mais fácil de desviar Dá para apertar as vezes Vamos lá, vamos lá, vamos lá Já dá para pular Toma Mais um Está no finalzinho já Foi? Agora é só mais um pulo A gente já chegou no final Só entrar no canico O boss O boss de novo Fogo, fogo São seis, cinco Vai lá Pulamos Pegando mais um Uh! Estamos voantes, boys Vamos lá Vamos lá Agora de fato A gente vai fazer a fase 8-1 E aqui a gente Sabe aquela estrela Que a gente pegou No primeiro altscroller A gente vai usar ela aqui Para manter a pace speed A gente não quer perder a pace speed De jeito nenhum nessa fase E essas piranha plants aqui Quebram muito o jogo Pegou a pace speed Pronto Estamos voando Baixa aqui Boa Nice Ótima fase Agora aqui Eu não preciso Ter medo de Não preciso ter medo De ser feliz Pode ir direto na estrela Por isso que a gente Deu uma freadinha na 1-2 Para não pegar triple star aqui Agora 8-2 Essa fase aqui Eu sou totalmente Antes das baby strats Eu vou voando nela Os ciclos são bem fáceis de fazer Ai 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 Ah, perdi a pace speed A gente usa a fire flower Para acabar com as piranhas Tudo bem Pula aqui Nice, nice Só não trollou Nice Tamo voante, rapaziada Que que é isso? Tá, agora a fortaleza Essa fortaleza aqui É o que faz a gente Jogar a versão americana Do jogo Porque o tempo do p-switch É maior Vocês vão entender Por que Aqui é passar Ela é um labirinto Então é uma Só que a gente Já sabe o caminho Então Por isso que a gente Faz ela rápido Esse p-switch Ele é muito mais rápido Na versão japonesa Então na versão americana É bem tranquilo De fazer isso aqui Num ciclo A gente quer entrar Numa porta secreta Aqui no final Nice E já sai no boss Que que é isso, rapaziada Que pace insano Mais 5 bolas de fogo E tá na mão É por isso que a gente Tem que manter a fire flower Até o final A gente ganha muito tempo Nos bosses Agora vamos pro último Outro scroller E penúltima fase do jogo A última armada Dos outros scrollers Esse é o mais tranquilo É só ficar no canto E jogando bolinha de fogo Não tem muito mistério E não deixar as bolas Não tomar dano, né rapaziada É o nosso objetivo Desde o início É não tomar dano Eu gosto de ficar Atirando fogo Aqui no canto Que dá uma desestressada Porque Outro scroller É complicado A gente quer ir rápido E o jogo não deixa A gente ir rápido Então Vamos lá Muito bem Já foi mais da metade da fase O pior é agora Agora tem os canhões de Bobomb Que pace Deixa eu ver no feed 9,30 9 Cara O pace tá muito bom Eu tô vendo o feed do chiteiro Então eu não sei exatamente o meu tempo Eu tô sem timer Mas cara A gente tá num sub 10 Nossa Sub 10 No último Outro scroller É um pace muito bom 5 bolas de fogo Mais um chefe Vai pra vala Final stage Castelo do Bowser Simbora rapaziada Última fase Simbora Aqui a gente quer manter Pace speed Vamos por cima Pular Pra não perder Pace speed Elevador Perder um pouquinho Mas paciência Agora vamos pro skip Mais free do jogo Só pular escada Não vamos descer Vamos pegar a vida E entrar na parede Nice Pulandinho por cima Tentar pegar Pace speed No final Não vai rolar Não conseguir manter Mas tudo bem Vamos por cima Safe do safe A gente tá num pace monstro É só não morrer É só não morrer É só não morrer Foi Bowser A gente quer pegar um switch spot Aqui em cima Que a gente consegue Tudo bem Ah vou ter que Baixa Tá Vamos Sem nervosismo Foi Não Vai Morre demônio Morre Morre Ai desculpa Meu Deus Meu Deus Meu Deus O tempo é quando entrar na porta O tempo é quando entrar na porta O tempo é quando entrar na porta Tempo Cara deixa eu ver meu feed Deixa eu ver meu feed Espera ai Deu quanto Deu quanto 11 e 11 e 11 e 25 Meu Deus Filha da puta Uh 11 e 25 É muito bom Guys É PB By the way 11 e 25 Tu tem 11 e 25 Money 11 e 25 Rapaziada Não vou nem falar nada Caraca Velho Eu não vou falar nada mesmo Caraca Oxiteiro Depois ele fala Depois libera esse vote ai Fazendo pavor Caraca 11 e 25 5 velho Esse tempo foi muito bom Muito bom Cara foi muito bom Senhor do céu Então créditos agora Caraca Meu Deus Eu não sei mais o que falar Cara foi muito bom o tempo Viu só Hard stats Serão sempre melhores Que baby stats Very very Cara foi muito bom Foi muito bom Não Depois a gente vai fazer um retime Nisso ai Essa foi a run 11 minutos e 25 Deixei de mostrar as rendes Porque foi handless Cara foi muito bom esse tempo Essa foi minha ultima participação na Nazaré Então vejo vocês só no chat Por enquanto E curta o evento ai A gente vai ter madrugadão hoje O pessoal vai direto Vai ter final fantasy 9 do fel As 4 horas da manhã Que eu não sei se eu pego o começo Mas pego o final E é isso rapaziada Fiquem agora com Uma race de Crash Team Racing Vai ser muito da hora N% no Major Glitches Então é isso Pode me cortar Quando quiser PB guys Caraca É isso ai Tamo junto Valeu Cara PB velho Rapaz É isso ai